Fala, desbravadores do AB! Aqui é o professor Amir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje eu vou te falar o método para garantir a sua aprovação na primeira fase do AB. Então vem comigo! Pessoal, existe uma estratégia de estudo que vai garantir que você seja aprovado na primeira fase do AB. A gente sabe que não tem muito segredo, você vai ter que estudar. Se você estava esperando um método milagroso para você ser aprovado, eu tenho que ser muito sincero para você. Não existe, não tem milagre. Não dá para você simplesmente dar noite para o dia, sei tudo e vou passar acertando 80 questões. Não é assim. Então se você fez uma péssima faculdade, não estudou nada, foi para o bar todo dia, tomou todas, chega lá na hora de fazer o AB, agora eu quero saber tudo sem estudar. Não, não é assim que funciona. Se você estudou os 5 anos, é óbvio que vai ficar muito mais fácil. Mas existe uma técnica que você pode utilizar. Na verdade não é bem uma técnica, é uma característica que você pode utilizar para garantir que você vai ter aprovação. A gente sabe que a resolução de questões é muito importante para a aprovação na primeira fase da OAB. Mas por que a resolução de questões é tão importante? Porque é algo chamado repetição. E a repetição leva à perfeição. Se você quer ficar craque em alguma coisa, se você quer ser fera em determinado assunto, você tem que fazer essa coisa repetidas vezes. Vou te dar um exemplo. Sabe aquele ex-goleiro de São Paulo, Rogério Senni? Quando terminava o treino do São Paulo, ele ficava mais uma hora e meia treinando cobranças de falta. Ele ficava lá, cobrando falta, cobrando falta, uma hora e meia todos os dias. E qual foi o resultado disso? Ele se tornou um especialista. Foi o maior goleiro da história em cobranças de falta, em fazer gol de falta. Mas isso porque a repetição leva à perfeição. Faz a mesma coisa todos os dias e isso será algo natural. Realmente é algo que você não vai mais precisar fazer esforço para poder estar fazendo. E com estudo para a OAB é a mesma coisa. Quanto mais questões você faz, vai ficando mais simples você fazer as próximas questões. Realmente vai ficando mais fácil por alguns motivos. Primeiro, você vai entendendo como que a banca, como que a FGV costuma fazer as questões. São casos concretos, você vai aprendendo a interpretar o texto da FGV. Você vai entendendo como que ela gosta da resposta. E outra coisa, é óbvio que você vai aprendendo os assuntos. Porque você vai responder uma questão, se você errou, você vai analisar o porquê que você errou. Quando você analisa o porquê que você errou, você está aprendendo. Então essa repetição, ela vai realmente te levar à perfeição. Mas tem mais um aspecto, que é a emoção. Não tem como você querer fazer um monte de questões por pura obrigação. Se você não quer ser aprovado no exame do OAB, não adianta. Porque você não vai conseguir responder, sei lá, 20, 30, 50 questões por dia. Simplesmente você vai tentar um dia, dois dias, três dias e vai desistir. Porque é algo maçante. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não é aquele negócio, ai, hoje é domingo, que vontade de responder uma questão da OAB. Não, não é assim. Você tem que ter dedicação e comprometimento. E para que você consiga isso, você tem que realmente colocar emoção naquilo. E como você coloca emoção? Primeiro, é o seu sonho passar no OAB? Você quer realmente ser aprovado? Você só quer provar algo para alguém? Se realmente for o seu sonho, você tem que pensar que a cada questão que você está respondendo, é o seu sonho que está um pouquinho mais próximo de ser concretizado. Então não olhe para aquela resolução de questões como sendo uma obrigação. Tente fazer isso com prazer. E a emoção também de se conectar com o assunto, tá? Eu estava até comentando com alguns alunos que a prática na advocacia, ela ajuda muito você a aprender. Porque quando você estuda determinado assunto, logo você vai esquecer. Uma hora você vai acabar esquecendo desse assunto. Mas na advocacia, você tem um caso concreto que realmente aconteceu. Você se envolveu emocionalmente com aquele caso ali. E isso você nunca mais vai esquecer. Então, às vezes, eu lembro de um caso que eu tive há, sei lá, 3, 4 anos atrás. Ou então, há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer um estágio. E eu ainda lembro ali daquele caso e nunca mais esqueço. Então, quando você está respondendo questão, você tem que tentar se conectar com aquela história, tá? É um caso concreto ali de determinada pessoa. Se coloque no lugar daquela pessoa, tá? Isso vai fazer com que você consiga também fixar muito mais o conhecimento. E tem um outro aspecto que é muito importante, que é a velocidade na resolução das questões. Olha só, você sabe quanto tempo você tem para resolver uma questão da primeira fase do AB? 3 minutos. 3 minutos. É pouquíssimo tempo. É um pouquinho mais de 3 minutos, tá? Entre 3 minutos e 3 minutos e meio. Porque são 80 questões. Você tem 5 horas, mas você tem que tirar meia hora ali para poder estar passando essas respostas para o gabarito. Agora, como você vai fazer? Quando você começar a resolver questões, não se preocupe em fazê-las correndo. Vai com calma. Você vai começar primeiro respondendo, gastando 15 minutos para fazer uma questão. Depois você vai diminuindo para 10, 8, 6, 5. Até que vai chegar num ponto que você está respondendo questões em 2 minutos, 2 minutos e meio. E aí você vai estar fazendo seus simulados aí. A partir do momento que você vai aumentando a velocidade na resolução das questões, você pode fazer o seguinte teste. Faça simulados. Pega um simulado de 80 questões, que é a quantidade de questões da primeira fase do AB, e tenta fazer nas 5 horas, passando para um gabarito. E aí depois você aumenta. Tenta fazer 100 questões em 5 horas. Será que vai dar certo? Seu aproveitamento, qual que vai ser? Porque se você faz um simulado de 100 questões em 5 horas, deixando aí 40 minutos para passar para o gabarito, e tem um bom aproveitamento, é um fortíssimo indicativo de que você vai conseguir ter um bom aproveitamento lá na hora da prova. Então, relembrando, repetição, resolva muitas questões. Muitas questões mesmo. Emoção, se conecte com aquela situação. Pense que é você que está ali naquele caso concreto. E velocidade. Comece com calma e vá aumentando a velocidade de resolução de questões. Ok? Gostou desse vídeo? Curta, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E também se inscreva nas nossas redes sociais. E vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OBI.